O Zói, Leia, tem levantamento, Nery, Mão, O Zói, mais uma vez, pra abrir os trabalhos, a Turca faz um pontaço, Nery, Nery e O Zói, e o jogo nos dois primeiros pontos, já começa lá em cima, começa muito bem, Nery e O Zói. E já com um bom rally agora esse levantamento da Leia, né, vindo de trás, ela com confiança da O Zói, buscando uma diagonal, porque daquela hora passou um pouquinho, ela veio pra baixo. Faz e aponta, faz e coloca.